Essa é a pronta entrega a Celco, onde você acompanha a montagem do seu equipamento. Que você tem que vir conhecer, mas vou falar de preço. Um Duron 950, essa máquina completa, com uma impressora colorida e o Windows XP por 1949, ou 0 mais 24 de 143, com a primeira pra 60 dias. Dá pra comprar por telefone, você tem 3 endereços, loja nova no Morumbi, tem loja em Santana e no Tatuapé. Rua Visconde de Itaboraí, número 318, telefone 61905600. Quer comprar com tranquilidade, quer ser bem atendido, uma super estrutura de loja? Celco. Celco.